Deixar de ser nem a bancada do Partido Social Democrático. O João Galama disse que o Presidente da República devia ter vergonha. Eu não sei. Eu sei que senti vergonha quando o Presidente da República disse aquilo. Senti também algum contentamento por não ter votado nele, pelo menos nestas eleições. E julgo que o Presidente da República falou mais como ex-funcionário do Banco de Portugal e menos como Presidente de todos os portugueses, porque de facto, para além da falta de compreensão e da falta de contacto com a realidade que denotaram as suas declarações, também o momento de hoje de manhã, quando ouvia-se explicações ou supostas explicações do Presidente da República, continuam a padecer do mesmo vício. Eu temo, e é uma das minhas grandes preocupações, que Portugal, neste momento, que tem, na minha opinião, um bom governo e um bom Primeiro-Ministro, não tenha um Presidente da República à altura. As palavras do Primeiro-Ministro vieram em socorro do Presidente da República? Vieram, mas é um socorro, é aquilo que no direito nós chamamos de uma tentativa impossível. Portanto, não resolvem nada? Não. O Presidente da República deveria vir a terreiro a retratar-se? Eu penso que já o devia ter feito, neste momento, já é um bocadinho tarde. O que ele possa fazer neste momento, a única coisa que pode fazer é, eventualmente, esperar que a onda passe. Aliás, a sua suposta explicação das suas declarações de sexta-feira foi ainda mais desastrosa do que a declaração original. Não, portanto, se calhar é melhor o Sr. Presidente da República ficar calado e não dizer mais nada. Ele, quando está calado, normalmente está bem. Quero só para o Maria João Galando. Boa noite, obrigada. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.